Fala pessoal, tudo bem com vocês? Canal Valdecley Ricardo, Patriota Aventureiro. Eu vou estar aqui mostrando hoje a pescaria. Os pescadores que vieram lá do fundo do mar, do encontro das águas do São Francisco com as águas do mar, na verdade na Foz, eles foram fazer uma pescaria de um peixe específico que é a pilambeta. Me diga aí como é que vocês conhecem esse peixinho aí na cidade de vocês. Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Você chama de que é de manta, é? É manta, é? É, as mantas quando vem... Vem forrada, né? É, quando vem do cadê a manta, assim nós chamamos falhada. E quando é pouco, chama de que? Falhadinha. Coalhada? Não, vem coalhada. Coalhada, né? Bota lá, sim, isso. Já vale. Mais velho. A manta de pilambeta, né? Pilambeta. O pescador aí é fera, viu? Joga a rede sozinho. É mandudinha. Como é o nome do pescador mesmo? Heurisson. Heurisson. E o colega aí? É o Zé, tá? De terrível. O assessor de Heurisson. A manta de pilambeta tá... Chegando aí. Isso aí, falta arboa, tá beleza. Você pede, pago, tapou... Arluxo... げu... Exatamente. Ele botou o universo aí, comprou o universo de pós... Ele botou uma coisa ali, em vez de ser rato. E para a gota de nada, em vez de ser rato. E em vez de ser rato. Olha que bom! Obrigado. 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 Obrigado.